Oi, bem-vindos a mais uma turca do meu apartamento. Ai gente, eu vou contar uma coisa, a gente acabou de gravar a turca completa e eu ainda descobri que não estava a gravar. Vou marcar de palhaço em mim agora, porque foi isso que eu terminei uma palhaço. Mas é isso, sejam bem-vindos ao nosso apartamento. Como eu tenho muita alegria, eu vou voltar a falar tudo, talvez não esqueça de metade. Mas vamos começar pelo meu ralo de entrada. E eu vou aproveitar aqui o meu ralo de entrada para falar que a gente vive em Podgorixa, certo? Cameraman, em Podgorixa, praticamente no centro. A gente vive perto de 3 embaixadas, a nível de segurança eu acho tudo ótimo, as entradas nos prédios é por código, eu acho tudo muito de boa, aqui eu nunca nem vi. Também, eu falo, o cabelo não é soltanto, mas também o soltanto é com um outro treino na cara, não. Mas é isso, acho bem tranquilo aqui a zona. Começando com essa mobilha que faz muito lembrar a minha sala, gente, não é? Não vai lembrar a minha sala da morro, da pó, a madeira é praticamente igual. Do coração a gente não tem, mas a gente tem a Palavra de Deus que nos basta, tá? Não tem o do coração, no futuro talvez eu coloque uma coisinha aqui e ali, mas para já a gente vai deixar só a nossa Bíblia aqui, para fazer do coração e para a gente ler também, né? Importante ler a Bíblia. Vamos mostrar uma coisa aqui desse armário, que eu acho uma curiosidade, que é, desculpa a bagunça, esse negocinho aqui ó, sabe o que eu acho que é e que eu achei bem diferente em relação ao do desfogado? Porque também tem aqui, e o Ian disse que tinha... Cabinho. Cabinho quando ele chegou. Eu acho que é para quando as pessoas chegam do lado de fora do frio, né? Deixar os casacões aqui e tudo mais. Então eu acho ela bem espaçosa, tem duas gavestras que a gente usa para a calçadeira. E eu vou falar devagar, desculpa. A gente usa aqui para a calçadeira. Uma coisa que eu vos vou mostrar é o meu tamanho em relação à porta, gente. Esta porta ali é monstruosa, o lugar onde eu vivi era muito pequeno, sério. É muito, muito grande. Agora vamos entrar aqui para o nosso banheiro, que eu vou desligar ali. Estava a desligar a caldeira que é um bocado na primeira parte do tour. Eu tinha filmado aqui, estava aqui em Portugal, Portugal está representado aqui, qualquer dúvida é só de ganhar esse número aí, dessa caldeira. Não sei bem como é que chama, mas é isso que faz com que a água esteja aquecida. Então, amei essa casa do banho por causa dos tons, tá? Ela é toda combinada de beijos, cinza e castanhos. O tapete aqui é para lembrar a nossa póvoa do varzinho, para a gente não esquecer das nossas conchinhas do mar. E eu gostei muito de, para que está mexendo aqui, de este autocolismo embutido na parede. Esta parte aqui eu quero colocar vários vasinhos bonitos, cheirosos, mas ainda não tive oportunidade, eu gostei muito dinheiro com muitas coisas. O que eu mais sinto de falta? Aqui rende um anual para eu poder guardar as coisas, tá? Agora eu vou mostrar uma obra de arte, porque vocês já viram aquela expressão que pobre faz, como é? Pobre faz pobre, não sei falar o que fala, gente, mas é isso. Meu marido, eu falei assim, oh, a gente estava tudo para ir, não vamos ficar a deitar tudo dentro da sanita, tá? O que é que nós fez? Não, nada, gente, não vamos ficar a deitar, eu olho esse avô. O William, em vez de ter ido no chinês, comprar um, que custava 1 euro, a gente viu lá, 1 euro, ele pegou um garrafão de água, cortou ao meio e o tal fazer como caixota de Luís. Então, a obra de arte vai o William Dias, gente, sério. Ai, pobre, estou fazendo pobre isso, olha agora o seu direito, mas é isso, eu gosto dele. Essa luz aqui não acende, mas a gente vai consertar, eu acho. Agora, o que eu mais gosto nessa casa de banho, gente, sinceramente, é o facto de ter coisinho para o cheirinho, não vale a pena mostrar, e aquele negócio ali que é de, eu acho que vai ser para aquecer quando a gente, quando estiver no frio, mas o que eu gosto mesmo é ter uma banheira, gente, o poder relaxar, tomar banhos de espuma, ai, meu Deus, a realidade é essa parede aqui. Eu amo essa parede aqui, a combinação, eu achei muito fofo, gostei. Isto e isto funciona, então para mim está ótimo, tem como tampar ali, então está mais que perfeito, dá para encher o banheiro com umas rosas, umas espumas e ficar aqui a tarde inteira. O que eu menos gosto aqui nesse banheiro, gente, é da máquina de lavar. Então, porque eu não gosto da máquina de lavar? Porque significa que vou ter que lavar a roupa, não é? Então, assim, para quem me conhece, sabem que eu sou biologista de máquinas self-service, que aí eu não tenho que estar com cuidado se vai mais a roupa. Porque o meu problema não é para lá lavar, o meu problema é ter que pegar nela, estendê-la, depois apanhá-la, depois passar-la, depois arrumá-la, gente, esse é o meu problema. Mas é isso, não dá para ter tudo na vida, então, olha, aqui a questão de não ter máquina de lavar, e eu já acabei de não ter, hoje eu coloco o tempo porque eu sou obrigada a trabalhar. Gente, vamos usar essa portinha para deixar tudo mais maravilhoso. Agora vamos passar esse quadro aqui de 1850, não, brincadeira, é vintage, é muito bonito, eu achei ele super bonito, então vamos respeitar aqui o quadro. Agora, o enigma desse vídeo é uma parte muito séria aqui desse vídeo. O que significa essa bola aqui? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. É um enigma que nós estamos a deixar aqui para vocês, tá? Quem acertar ganha nada mais nada menos do que absolutamente nada, mas eu gostaria que vocês adivinhassem. Então, daqui no quarto, Olha, isso aqui está aberto, gente, porquê? Porque eu já tinha falado duas vezes. Pronto, essa é a portinha do quarto, é bonita. O que eu queria mostrar para vocês é que a população de Montenegro tem a média de alturas mais altas da Europa e é uma das mais altas do mundo, tanto que o gestor é aqui em cima, que é assim, muito alto, gente, ela é muito, muito alta. O fogo é grande aqui, gente. Aqui nós temos a nossa cama. As mesias de cabeceira não combinam com a cama, mas serve perfeitamente. A função delas serve perfeitamente. Ó, isso aqui é papel autódromóvel e papel almoquino, está tudo bem. Isso aqui a gente comprou, tá? Esses lençóis e aqui nós descobrimos que é bem parecido com o Brasil. É um lençol só e depois isto aqui, ó, isto aqui não é lençol, é a capa do Ederdal. Ainda não comprámos a capa porque não fomos ir no shopping e não achámos nenhum lençol. É um preço muito bom, porque está muito calor. Não há uma necessidade imediata, mas depois a gente vai comprar um colchão, não. Um Everdão, gente. É capa de Everdão, falei errado. Porque falta também capa de colchão. Pronto, comprámos almofadas também. As almofadas foram muito boas, gente, são muito boas. Está tudo bem. O que eu mais estranhei e talvez vocês falarem assim, Ai, Sara, que ridículo. Na minha casa tem. Na bolsa. Na minha nunca teve. Eu nunca vi. Está aí, então foi a primeira vez. Nunca nem vi. Colchão de molas. Literalmente agora estou a sentir uma mola aqui debaixo. Então assim, quando deita, sente-se os arados todos, as molinhas todas. Então eu achei isso muito esquisito. Foi difícil para me adaptar. Hoje em dia é assim. Às vezes ainda de noite. Eu sinto uma mola espetar nas minhas costelas. Mas é isso. É o que temos, gente. Não é? Então não podemos reclamar. Agora nós temos aqui o nosso melhor amigo. De inverno ou de verão. Ar condicionado. Eu quero ver a fatura do mês. Está ali. Não quero ver. Aqui nós temos um móvelzinho também. Que deixamos aqui. Creme desodorizante. Perfumes. Aqui a gente está a guardar as malas. Os tapetes. O saco do clube. E a moça. Nossa rada que eu não gosto dela. Mas coisinha a passar a festa. Coisinha não. Tábua de passar a festa. Tábua de passar a festa. Desculpa, querida. Nossa. Se estiver incomodada é só você passar. E aí começa a tratar ela por tu. E aí você tá. Ninguém vê. Então assim. No Instagram nunca ninguém nem viu. Então vai continuar sem ver. Agora vindo por aqui. Ai Jesus Cristo. Olha o meu camaramego. Eu sou muito despistada. O meu guarda roupa. Gostei. Porque dá para fazer uns loucozinhos aqui. Acho que foi muito bonito. Porque é todo o pé. Mais um pé ou limpar. Deste lado aqui. É o lado do índome. Não vale a pena mostrar porque está triste. Pelo marido. É o meu orgulho. Porque ele é super arrumado. Estou ansiosa para ver ele sair à louco com esta camisola amarela canária. E com essa eu não despeço. Mentira. Vamos embora. Ainda tem aqui um pontinho com mais espaço. O quarto é muito grande. Eu acho que ele beijo. Não é? Muito grande o quarto. Tem que fazer eco. Deixa eu contar um segredo para vocês. Se não ligarem eu não atento. Porque eu não sei o que eles estão a falar então. Ontem a luz caiu. Eu não conseguia falar com as pessoas. Era em um filme. Agora vamos aqui para a minha cozinha. Nossa. Tirar daí. Cámaramena. Foi boa gente. Quem precisa. Quem precisa de transição com uma transição dessas. Vamos começar aqui pelo nosso fogo. Fogo. Forno. Focal. Então. Eu achei esquisito porque não saía fogo. Por isso que eu estava com a palavra fogo na cabeça. Porque ele é elétrico gente. Porque primeiro eu cheguei aqui e eu vi isso aqui. Aí eu pensei. Tá. É de acender. Mas aí afinal os esquerdos não tem nada a ver com isto. Já tem elétrico. Nós ligamos aqui. Aí ele começa a aquecer. Só que demora muito mais. Muito. Muito. Muito mais. Demora muito para cozinhar. E o nosso forno a gente já experimentou hoje. Vem ele assim. Minha mãe já vai falar que eu tenho que limpar isso aqui. Mas não sei limpar isso. Essa parte escura. Eu não aprendi não. O forno funciona. Mas a gente aqueceu lá coisas. Aqui é tudo móveis. Aqui também é móveis. Tem bastante espaço até. Isso aqui a gente comprou. Aqui a gente teve que comprar tudo que era de cozinha. Prato. Caneca. Copo. Depois também posso mostrar para vocês. Aqui também é espaço. Armário. Aqui era para levar uma coisa que eu sinto muita falta. Que é micro-ondas gente. Micro-ondas é uma das coisas que eu mais sinto falta. Já me perguntaram o que eu senti a falta. Não é sentir falta de Portugal. Eu literalmente sinto falta da torradeira e do micro-ondas. Porque é uma coisa que eu uso. Essa paredinha aí assim decorando é bonita né. Ah é. Então. Uma das coisas que eu mais gosto. Obrigada meu amor. É dessa parede aqui. Porque eu acho que faz um contraste entre a pedra e essas maneirinhas. Fica bem bonito. Combina bastante. A gente não tem uma geladeira. A gente tem dois frigobars. A gente tem dois frigobars. O primeiro é esta aqui. Que já tem aqui essas decorações que eu já mostrei no Insta. Que tem várias pessoinhas. Podia ter mais. Mas gente. Não deu tempo de fazer. Então é o que a gente tem para hoje. E é isso. Essa chaleirazinha. Uma chaleira que chama. Provavelmente não. Bem então. Que era aquecer água já era da casa. Então eu estou ousada para fazer café. Que não tem dado certo. Mas tudo bem. Isso aqui é meio que uma divisão entre a sala e a cozinha. Que é composta por uma gaveta e uma porta. Então eu também gosto dela. Porque às vezes ela é auxiliar. Então é bem da hora. Uma das coisas que eu gosto dessa casa. É que a divisão entre o hall de entrada. Está feita por um friso. Que é igual a da parede. Então é meio que a gente consegue entender. Que a partir daqui é outra divisão. E aqui que tem. É mais. É bem difícil entender. Que eu estou tomando. Ah, eu ainda não posso usar um toque. Ai, muito gostado. Tá bom, entendi. Mas você acha que eles fizeram isso aqui para quê? Para decorar. Ah, pronto. Tá bom, pronto. E aqui divido. Sem chinelo, com chinelo. Sem chinelo, com chinelo. Aqui ainda tem um caixa de lixo. Aqui é onde a gente acessa e liga todas as luzes. Num botão do quadro para o luz. Aqui, eu gosto muito dessas carpetas. Aqui é a nossa sala de jantar. A nossa sala de jantar é composta por uma mesa. Olha, composta. Hã? Composta. Composta. Ai, já vamos rolar no chico. E um coisinho do coração que eu não tenho absolutamente nada. Então, duas carpetas. Veja. Essa mesa é muito bonita. Porque eu gosto dessa madeira. E agora acabo todos fazendo um agachamento. Opa, agachar comigo. Agacha, 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 agacha. E eu amo esse friso aqui. Gente, que é em espelho. Então, eu gosto muito da decoração. Da decoração não. Do design. Desce, desce. Acho muito bonitinho. É... Bom, gente. Vamos conversar sério. Mas vocês já viram alguma vez a Sarah e o William a viver numa casa que não tivesse uma parede pintada? Mas alguma vez vocês viram uma coisa? Porque assim, eu nunca vi. Acho que até a casa da minha sobra tem uma parede amarela. E essa é a nossa parede aqui no Montenegro. Não gosto de quebrar tradições. Então, a gente tem que ter uma parede colorida. Como isto aqui do autor de Lázaro, que eu não sei onde é. Mas é montanha e montanheira. Tem montanha. Aqui, então, é o segundo perigo ao bar. Tá? Já se deixou aqui nesse cantinho. Sabe o que eu acho que é esse quadro aí? É. Parece ser a ponte ali. Só que, tipo, antigamente. Pode ser. Pode ser, né? Às vezes meu marido tem uma criatividadezinha. Pronto. O que eu queria falar é que aqui os... As vigas são muito altas, tá? Assim, é muito, muito alto. Por conta daquilo que eu falei das janelas, da porta. Tem tudo a ver com isso. Sobre as pessoas aquecerem muito altas. Então, é muito alto. É o que fica mais difícil de arrefecer. E eu acho que vai ser bem mais difícil de aquecer no inverno. Mas quando chegar o inverno eu me preocupo. Agora aqui nós temos o nosso frigobar. O nosso segundo frigobar. Aqui a gente deixa só água para... Não, por enquanto. Não tem uma compra. Por enquanto. Não tem nada. Estão aqui mais uma janelinha com uma estoura que fica difícil. Isso aqui é, supostamente, era de pôr na parede. Mas não está pendurado na parede. E agora a gente vai para outra perseguição da nossa casa. Que é a nossa sala de chá. Uau! Que fracita! Gente! Vamos deixar o like aí no vídeo. Só para o nosso cameraman. Então, vamos começar aqui por falar sobre este sofá. Que eu vou me deitar para vocês terem uma noção. Que ele é bastante grande. Com esse quadro. Pontos positivos do sofá. É que isto aqui sai. E ele é... Sofá cama. Oh, nem mais. Vem Fernanda que a gente está à espera. Ah, eu falei não. Foi só um luar. Porque é um luar. Aqui é outro sofá também. Que ele é bastante espaçoso. Por isso, ao cabo, eu entro a deitar mesmo. Tem que ser naquele. E o sofá mais porquê? Então, temos essa mesa de centro. Que ela é praticamente igual a minha da Paula. Eu sou muito fofinha. E não tem decoração urgente. Porque a gente chegou há uma semana. E a minha prioridade era comprar o básico. E nem o básico a gente conseguiu comprar ainda totalmente. Então, quanto mais decoração. A decoração que tem aqui é da casa. Essas velinhas. E isso aqui é meu. Então, no futuro vai ter uma espátula com a futura pequena. Super bonitinho. A gente vai escolher esses cabos. Talvez um dia. Então, aqui não tem nada. Mas é super fácil. Aqui tem tralha minha já. Já deixei o meu computador aqui. A TV. E a TV é muito pequena. Parece muito pequena. Mas é porque isso aqui é muito monstruoso. Né? Uhum. Eu acho que é por isso. Porque assim até... É os dois. O espaço ali é muito grande. E a TV também é pequena. Sim, mas não é tão... Sim, mas tá topa, né? É, tá bom. Para não adiar. Tá bom. E é isso. Eu gosto dos tapetes. Gosto de tudo. Então, temos aqui o ar condicionado. Que eu já tenho já gostado. Eu quero estar com toda a luz. Tá? Coisas positivas que eu quero falar. Como a gente não escolheu o apartamento. Porque como eu vos contei. Quando a gente veio para cá. Já automaticamente eles entregaram esse apartamento para ali. Então a gente não escolheu. Então a gente até ficou bem satisfeita. Porque já aconteceu do clube entregar outros apartamentos para nós. E é um pouco mais feio. Não tem tantas condições. E é tipo assim muito bom gente. Eu gosto muito. Eu estou muito apaixonado pelo apartamento. E ele é simples, mas bonito. E eu já vou esclarecer que quem for perguntar sobre a renda nos comentários. Porque sempre tem esse comentário. E assistiu até aqui. Eu não faço ideia gente. Porque é do clube. Então a gente só paga as despesas da casa. Não paga a renda. Então é só ver no book. Pelo que eu vi que eu tinha estado a pesquisar. Outro apartamento. E por isso que eu falo que este tec é bem bonitinho. Porque por conta da cultura sim. Várias coisas são diferentes. Mudam de país para país. Incluindo as decorações da casa. E a maneira como as casas são feitas. Mas vão dentro de 400 e 700 euros. Depende muito. Da cidade. E no caso eu tinha vindo para outra cidade. Mas deve ser uma coisa aqui para o Dorixa. Mas eu até vou deixar aqui embaixo. Depois uma média de aparelhos de renda. Para as pessoas. Mas eu sempre aconselho o Airbnb. Que é mais fácil pessoalmente para quem vier de férias. Do que estar a alugar uma casa mesmo. Diretamente com o proprietário. Agora eu vou mostrar outra coisa maravilhosa. Aqui na nossa casa. Que conquistou o meu coração tão bem. Apareci aqui fora a nossa sacada. Eu vou pedir desculpa pelo barulho. Eu vou tentar falar muito alto. Até porque ninguém entende o que eu falo. Então está tudo bem. Vai aparecer quando eu vou brigar com alguém. Essa é a nossa janela. Só que ela está quebrada. Eu acho que amanhã vão vir consertar. Mas está quebrada as camisas de voo. Então por isso que já teve que passar aqui por baixo. Essa gambiarra também já estava. Aqui a vantagem dessa sacada. É que tem uma porta. Aqui ó. Um portão em cima. Dá para a gente sair. E ir ali para aquela saída do apartamento. Tem aqui uma churrasqueirazinha também. Você pode ver como mostrar para as pessoas. Ó. Uma churrasqueirazinha. Porém gente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Todos os portões estão de código. E aquela ali é de chave. Então eu acho que só a senhora que é a dona da churrasqueira. É que tem a chave. Então assim. Não dá para sair por aqui. Vai ser só de efeito. Então ó. Vou mostrar para vocês como ela é bem esforçosa. Está a ver? Ela é bem grandona. Eu gosto que é vidro. Acho muito chique. Isso aqui já existia, tá? Eu só comprei os produtos de molde. Não sei se é que são coloridos. Foi eu que comprei. A bassoura eu comprei. Mas já tinha uma que estava meio velhinha. Eu comprei a pardinha também. As furgonas já tinha também. E as cadeirinhas também, né? Então assim. Às vezes vocês vão ver a primão só assim. Acho que eu vou colocar as pontinhas aqui. Gente, vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. O Ida diz que isto aqui é para pôr lixo. Alguém pode explicar aqui ao senhor. O Ida diz aqui nos comentários. Que isto é para comprar aqueles dados retangulares. E deixar eles todos bonitinhos aqui. Para eu cuidar. Para eu rogar. Para eu mudar a terra. Para eu mudar as que eu vou matar. Alguém pode para aí. Segue. Sara coloca plantas na casa. Porque eu nunca tive a possibilidade de ter plantas, gente. Eu acho que é um momento histórico para ter plantas na hora. E não é para colocar o lixo, vida. Tá bom. Mas é isso. Então é bem espaçoso. Mas eu gosto muito. Você gosta? Não. Fernando, tu gostas? Gosto. Gosto. Pronto. Aqui já é uma coisa da comida principais. E eu estou muito, muito feliz, gente. Olha aqui. Dá para fazer um outro dia, né? Vocês acham que é um outro dia? Ah, é muito bonito, gente. Gente, eu ia terminar lá fora o vídeo. Mas estava muito barulho. Então, a gente decidiu o vídeo aqui para dentro. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ai, obrigada. Ai, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem like. Aproveitem que os comentários já peçam tudo o que vocês querem saber. Curiosidades, compras, lugares. Não mandem ir para lugares que eu vou. Mentira, não manda muito longe porque aqui o táxi. Brincadeira. Táxi é barato, mas eu vou de qualquer das maneiras. Mas é isso. Eu deixei sugestões aqui que eu vou tentar fazer. Eu lembro para vocês que eu não estou de férias. Então, assim, eu já pedi alguns lugares para eu ir conhecer. Mas eu só agora tive a oportunidade, tá? Então, assim, como eu vivo aqui, eu tenho que fazer uma vida de quem vive aqui. Não sei. Tudo está aqui nem doida. Porque assim, Montenheiro dá para conhecer em 5 dias. É muito pequenino. Então, seria fácil. Mas esse não é um objetivo aqui. Então, escrevam. Eu sei que eu estou recadindo muito. Mas escrevam algumas coisas que sejam possível para mim fazer. Que eu troque o maior prazer do mundo. E deixem like só para o meu camara ali. Que eu estou dando pra vocês. Quantos likes? Quantos likes? Ah, então. Deixa eu pensar. Eu quero 100 likes. 100? Tá bom. Então, vamos ver. Nossa, como eu sou humilde, né? É pouco? Não sei, ué. 100 likes. Eu quero 100 likes por essa turma maravilhosa. A turma do Nero do Camboriú bombou. Então, eu quero que vocês deixem like. Que vocês comentem muito nesse vídeo, tá? Por favor, comentem. Eu gosto sempre de interagir. Aliás, se vocês seguirem-me lá no meu Instagram de Sara Dias Gomes. Vocês veem que eu tiro o print aqui dos comentários de eu divulgo lá também, tá? Então, quem comentar aqui, eu vou estar a postar todos os comentários lá no meu Instagram. Então, vocês vão ganhar um jabá gratuito. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Nosso foi o vídeo de hoje. Eu agradeço a todo mundo. Principalmente por ficar maravilhoso pela paciência. Espero que vocês tenham gostado. E me agradeço no meu próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau. Mua! . Fiquem com Deus. . Fiquem com Deus.